Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Ser que o meu amor está cada vez maior Ser que sem você só tem tristeza ao meu redor Que a tua ausência me deixou aqui de peito aberto Hoje eu sei A tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver O fim da história acabei ficando sem você Sem você Estou morrendo, a culpa é sua Hoje eu sei A tua vida é aquele livro que eu não pude ler Joguei no jogo do amor, eu paguei pra ver Fim da história acabei Ficando sem você Sem você Estou morrendo, a culpa é sua Sem você Estou morrendo, a culpa é sua É sua É sua Estou morrendo, a culpa é sua Estou morrendo, a culpa é sua Estou morrendo, a culpa é sua E você Estou morrendo, a culpa é sua 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 Nunca é demais Sei que sou assim Cabeçadura tipo que não volta atrás Eu reconheço meus defeitos Mas sei que ninguém é perfeito Tente entender Pra sentir a falta que você faz Preciso de um tempo, um motivo a mais Às vezes eu preciso de um tempo só Pra me entender comigo Uma cerveja, um papo em algum lugar Não vai fazer eu te esquecer, deixar de amar É na distância que eu descubro que eu preciso Seu abraço é meu abrigo Deixa eu sentir saudade de você De você, de você Deixa eu sentir a falta que você Que você, de você, de você Deixa eu sentir vontade de te ver De te ver, de te ver Um pouco de ciúme nunca é Nunca é demais Nunca é demais Um pouco de ciúme nunca é demais Nunca é demais Um pouco de ciúme nunca é demais Um pouco de ciúme nunca é demais Um pouco de ciúme nunca é demais De te ver, de te ver, de te ver Se entregar em bom Vai machucar Vai enganar Vai enganar Seu próprio coração Deus quem ama tanto assim Não vai enxergando o fim Sem tentar mudar Não vive a verdade Só vejo falsidade Com esse seu olhar Deixa de quebrar Deixa de mudar a cara De mudar o rumo De tentar fugir assim Deixa de perder seu tempo Muda esse argumento Tira a solidão de mim Essa história eu já conheço Já manguei o preço Já voltei atrás Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Depois quem ama tanto assim Não vai enxergando o fim Sem tentar mudar Não vive a verdade Só vejo falsidade Nesse seu olhar Deixa de quebrar a cara De mudar o rumo De tentar fugir assim Deixa de perder seu tempo Muda esse argumento Tira a solidão de mim Essa história eu já conheço Já manguei o preço Já voltei atrás Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Deixa de quebrar a cara De mudar o rumo De tentar fugir assim Deixa de perder seu tempo Muda esse argumento Tira a solidão de mim Essa história eu já conheço Já paguei o preço Já paguei o preço Já voltei atrás Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Mas é covardia Mas é covardia E ao abrir aquela porta Pra sair Eu me toquei Que nas ruas eu estava Mais sozinho Já dormi em outros braços Mas não pude te esquecer O meu coração O meu coração queimava Feito em casa Parecia um pesadelo, viver longe de você E é por isso que voltei pra nossa casa De saudade toda noite eu chorava Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As lembranças vem molhar o meu sorriso Tudo que eu mais queria Estava perto e eu não vi O inferno é que se vê o paraíso Hoje eu sei tudo o que eu quero E o inferno é que se vê o que eu preciso Não vou mais deixar Outro amor assim me machuca Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Se vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar Ou como assim me machuca Diz pro meu olhar Pro meu olhar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Diz pro meu olhar No começo era só ilusão Fantasia Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu No começo era só ilusão Fantasia Você não me desejava Você não me desejava E eu nem te queria De repente foi tudo mudando Uma força, um amor me chamando Na verdade eu já não me controlava mais Tarde demais Tarde demais E o que era pra ser brincadeira Hoje eu quero pra vida inteira Agradeço a Deus por me entregar você Sei que hoje eu sou Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu Seu amor é meu O meu amor é seu Sei que hoje eu sou Completamente teu Seu amor é meu O meu amor é meu O meu amor é seu O meu amor é seu Quando penso em te esquecer Mas me lembro de você E tudo que faço me leva em direção dos seus braços Sempre que tento fugir Me pego mais perto de ti As marcas que vi no meu caminho O som dos seus passos E o coração me convencer Eu só bate alegre perto do céu E ninguém mais vai me fazer feliz Pra não ser você Sou indo ouvir o lhe dizer Que seu amor ainda sou eu Sou seu eterno apaixonado Coração carente Proveio do seu beijo Fiquei dependente Pareço um menino Querendo o colo Eu penso tanto em você Que até me esqueço De voltar pra casa Perco o endereço Sai pelas ruas Sai pelas ruas E aí eu choro O amor correspondido Põe um brilho no olhar Mas quando não é dói Vem pra machucar O amor correspondido Põe um brilho no olhar Mas quando não é dói Vem pra machucar Meu coração me convencer Que só bate alegre perto do céu E ninguém mais vai me fazer feliz Pra não ser você Sou indo ouvir o lhe dizer Que seu amor ainda sou eu Sou seu eterno apaixonado Coração carente Proveio do seu beijo Fiquei dependente Pareço um menino Querendo o colo Eu penso tanto em você Que até me esqueço De voltar pra casa Percure o endereço Saio pelas ruas E aí eu choro Sou seu eterno apaixonado Coração carente Proveio do seu beijo Fiquei dependente Pareço um menino Querendo o colo Eu penso tanto em você Que até me esqueço De voltar pra casa Percure o endereço Saio pelas ruas E aí eu choro O amor correspondido Põe um brilho no olhar Mas quando não é dói Vem pra machucar O amor correspondido Põe um brilho no olhar Mas quando não é dói Vem pra machucar Eu só quero de você O que você quer de mim É melhor eu te perder Do que ter você assim Tão distante de nós dois Pra que tanta ironia Tudo isso é pra depois Vem rasgar a fantasia Te conheço muito bem Você sempre com esse jogo Fica indo e depois vem Vem mexer, brincar com fogo Esse ego é muito louco Atrapalha tanto a gente Nosso tente já é pouco Nosso caso é diferente Solta o teu cabelo e me chama Tira o teu casaco e me ama Me ama Puxa esse lençol e me aquece Apaga a luz do dia Adormece Solta o teu cabelo e me chama Tira o teu casaco e me ama Me ama Puxa esse lençol e me aquece Apaga a luz do dia Adormece Eu te conheço muito bem Você sempre com esse jogo Fica indo e depois vem Vem mexer, brincar com fogo Esse ego é muito louco Atrapalha tanto a gente Nosso tente já é pouco Nosso caso é diferente Solta o teu cabelo e me chama Tira o teu casaco e me ama Me ama Puxa esse lençol e me aquece Apaga a luz do dia Adormece Solta o teu casaco e me ama Solta o teu casaco e me ama Me ama Puxa esse lençol e me aquece Apaga a luz do dia Adormece Tira o teu casaco e me ama Puxa esse lençol e me ama Puxa esse lençol e me aquece Apaga a luz do dia Adormece Tira o teu casaco e me ama Puxa esse lençol e me aquece Apaga a luz do dia Puxa esse lençol e me ama Olha pra mim Não diga nada Nos seus olhos vai nascer A madrugada Sonha pra mim Sonha pra mim Um sonho lindo Nos seus olhos vejo um filme colorido Um momento de esquecer Esse mundo absurdo Mas não pense que eu fico mudo Por não ter razão Não diga nada Talvez eu encontre o caminho Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Deixe o vento barrer as palavras Olha pra mim Sonha pra mim Um sonho lindo Nos seus olhos vejo um filme colorido Um momento de esquecer Esse mundo absurdo Mas não pense que eu fico mudo Por não ter razão Não diga nada Talvez eu encontre o caminho Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Não diga nada Deixe o vento barrer as palavras Não diga nada Deixe o vento barrer as palavras Não diga nada Entre nós não existe segredo Não diga nada Deixe o vento barrer as palavras Não diga nada Deixe o vento barrer as palavras Não diga nada Deixe o vento barrer as palavras Deixe o vento barrer as palavras Não diga nada Deixe o vento barrer as palavras Deixe o vento barrer as palavras Não diga nada Deixe o vento barrer as palavras 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 Nem viver Deixe o vento barrer as palavras Deixe o vento barrer as palavras Vamos ser dele, seja o coração Minha, há pouco de te amar agora Te carreguei no corpo, menina Não quero pra te dormir Te carreguei no corpo, menina Não quero pra te dormir Te carreguei no corpo, menina Não quero pra te dormir Te carreguei no corpo, menina Não quero pra te dormir Te carreguei no corpo, menina Não quero pra te dormir Te carreguei no corpo, menina Amém. 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 Mais uma noite, não pude te esquecer num só instante. Amém. Lembrei assim, de todos os momentos que eu te fiz, chorei. Duvidei do teu amor a cada dia, quis ser dono do teu pensamento. Que eu já, hoje vejo aqui estou de mim. Talvez agora, depois que tanto tempo se passou. No seu coração, a mesma saudade fez você lembrar. Quando a gente ama enlouquece, quase sempre esquece de dizer. Amém. 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 Amém.